Música Irmãos e irmãs, o Senhor vos dê a paz. Estamos aqui no nosso programa Em Casa com a Sagrada Família. Estamos aqui em Nazaré. Estamos na nossa Escola do Evangelho de Nazaré. Estamos aqui para aprender. Hoje, não somente para aprender na Escola de Nazaré, mas também rezar. Rezar na presença de Deus, como dizia São João Damasceno, a presença de Deus na iconografia, isto é, no ícone. E hoje, para nos falar sobre este tema, temos a presença do Padre Alberto Pari. Bem-vindo, Padre Alberto, ao nosso programa. Obrigado. Padre Alberto é italiano, de Brescia, dos freios menores da custódia da Terra Santa. Isso mesmo. Especialista em iconografia? Por que escreve ícone? É isso? Especialista é uma palavra forte, pois só se é um iconógrafo quando se conclui o ícone da transfiguração. Muito bem. Para falar sobre este tema, lhe agradecemos verdadeiramente, pois queremos falar da presença de Deus, pois estamos aqui no lugar da encarnação, estamos aqui em Nazaré. E já nos dizia São João Damasceno que, na encarnação, Deus se fez imagem, Deus se fez presença. Obrigado, Padre Alberto. Saudamos os nossos cantores. Marcos Alain, bem-vindo. Você já é de casa. Obrigado, Padre. Podemos dizer que estamos em família, todos juntos com a Sagrada Família, e aqui parecemos família neste belíssimo programa. Bem-vinda, Milena. E aos nossos cantores pedimos que aqueçam os nossos corações, rezando, pois falar da iconografia é falar de oração, com um canto, para aquecer nossos corações, para que após possamos falar sobre este tema tão importante e tão belo. Música Braccia aperta incontro a chi vem e me, Braccia terza e verso que da sola se ne vai, Rialzano e sostengono chi cade e chi sale, E a família é assim que se faz E a família se está L'uno para o outro E a família se dá Sença peru O abracio se alarga e vai E vai de lá de nós E a família o mundo inteiro te está A família se está L'uno para o outro E a família se dá Sença peru O abracio se alarga e vai E vai de lá de nós E a família o mundo inteiro te está E a família o mundo inteiro te está Obrigado Marcos Alain Obrigado Milena Padre Alberto, comecemos falando de iconografia Padre Alberto, fale-nos da história e da teologia dos ícones A história dos ícones é uma história um pouco complicada Não foi fácil ser aceita pela igreja A ideia de que Cristo, discípulo e santo fosse representado Porque nos dez mandamentos da Bíblia Existe o segundo mandamento Não se fará nenhuma imagem A igreja, porém, com os padres da igreja e os grandes santos da igreja Desde o início Entendeu que Cristo se encarnou e se fez visível Então foi possível vê-lo, falar com ele, comer com ele, tocá-lo e portanto também representá-lo Nos primeiros séculos da igreja não havia imagem E de uma certa maneira isso foi muito importante Essa ligação com as origens e a tradição hebraica De não representá-lo Porque o sagrado era impossível de ser representado Por isso, por alguns séculos existia uma batalha iconoclasta Pois se considerava uma adoração de ídolos Até que no segundo concílio de Nicea Que foi o sétimo concílio da igreja No ano de 787, portanto quase no fim do oitavo século O concílio declarou que seria possível venerar, não adorar, mas venerar um ícone Portanto, a teologia é baseada sobre o mistério da encarnação Cristo se fez carne Exatamente aqui, em Nazaré Pode ser visto E portanto poderia ser representado Por isso, é possível escrever um ícone E é exatamente este verbo Nós somos escritores Porque não existe uma criatividade artística É como se fosse um exercício de gramática Existem regras a serem respeitadas E nós as observamos a fim de que façamos aquilo que a tradição nos deixou realizar Existem regras Um iconógrafo deve seguir as regras para escrever um ícone Poderia nos dizer quais seriam estes passos para escrever um ícone? Cada etapa da madeira até o final do trabalho completo existem fases e regras Também teologicamente, quase todas da escritura Por isso, se começa numa estrutura de madeira Todos os materiais devem ser naturais Não se pode utilizar produtos que não sejam naturais Porque a natureza é fruto da criação Da base de madeira se faz uma manjedoura Depois, esta manjedoura Seja seu significado Como aquela que acolheu Jesus em Belém Seja a do sepulcro Ela é coberta por uma tela de linho Que nos lembra as faixas que envolveram o menino Jesus em Belém Ou seja, o linho que testemunhou a ressurreição Depois disto, se passa para o escrever o projeto, o desenho E isto é um pouco como Deus fez na criação A dividiu entre a escuridão e a luz Depois disto, vem a fase de pintar No início, sempre com uma cor escura Como no início da criação, tudo era confusão e caos E depois, aos poucos, vai se clareando com a luz A última fase é o escrever o nome Que é a fase final E neste momento, se pode dizer que o ícone está completo E é possível venerá-lo Portanto, se escreve o nome do ícone O título O nome dos personagens presentes E depois, ele é abençoado São fases teológicas Mas muito espirituais Quase que como uma escola de espiritualidade Não é mesmo, Padre Alberto? Exato Não mencionei que no início de tudo está a oração Os primeiros iconógrafos também faziam o jejum Por todo o tempo que realizavam o ícone Faziam o jejum completo Agora, é um pouco difícil ter toda esta espiritualidade Porém, não podemos começar a escrever um ícone sem rezar Isto é, uma oração própria do iconógrafo Esta também veio com a tradição Uma oração longa e muito profunda Cada parte é comentada e apreciada Geralmente, junto com a oração E algumas vezes com o jejum Existe uma predisposição espiritual Para a contemplação do texto Todas as vezes que se realiza um ícone Seja do texto, do mistério Que representa A parte do Evangelho Da Sagrada Escritura Da qual está sendo narrado O evento É assim Existem momentos da realização Em que se é muito tentado E de fato, na oração Se pede para sermos libertos Da tentação do demônio Que muitas vezes Vem a nós Momentos de fraqueza Que achamos melhor apagar tudo E recomeçar Uma outra coisa muito bonita Do trabalho da iconografia É que nada é imutável É sempre possível refazer e corrigir Me lembro quando o conheci Quando entrou no convento Eu o vi pela primeira vez em Roma Com o desejo De procurar a face de Deus Sabe o que eu me emociono? Porque na iconografia Vive a espiritualidade profunda Do teu coração Sim, também para mim É emocionante ouvir isto Mas sim, é verdadeiramente isto Dizem que quem começa Não pode escrever o ícone que quer Nisto também existe uma pedagogia O primeiro é sempre o rosto de Cristo Não se pode ser um iconógrafo Sem escrever o rosto de Cristo Porque é isto que procuramos A tua face, Senhor É o que eu busco Não esconda de mim a tua face Depois se realiza A virgem com o menino Depois as diferentes festas Até chegar à espiritualidade máxima Que é a transfiguração A transfiguração é o ápice Da espiritualidade da iconografia Porque os discípulos ficaram a sós com Cristo Porque Cristo mostrou o seu rosto E toda a sua glória E o pedido de Pedro É bom ficarmos aqui Uma vez realizado o ícone da transfiguração Estamos prontos para pintar e escrever qualquer coisa Que bonito Porque Portanto qualquer um de nós pode ser um iconógrafo Todos aqueles Todos os irmãos e irmãs que nos acompanham E tem o desejo de encontrar o rosto de Deus Você pode ser um iconógrafo Você pode Com a disciplina espiritual Não é, Padre Alberto Com o desejo de procurar o rosto de Deus Pode realizar Pode escrever um ícone Isto é verdade Sou tocado pelo Espírito É verdade Ou estou dizendo coisas sem sentido Não, não, não É assim mesmo Nós começamos em Jerusalém Com um pequeno ateliê Também um curso de iconografia Porque haviam muitos fascinados pela arte E como não é preciso uma grande criatividade É claro que ajuda Quem tem uma predisposição artística Porém Qualquer pessoa pode ser um cristão E também alguns que não são cristãos Que quiserem aprender Qualquer um Pode ser um iconógrafo E quem não for na prática Pode ser na espiritualidade Porque a procura é sempre aquela Procurar o rosto de Jesus Que bonito É sempre uma escola Me veio uma dúvida Padre Alberto O mundo ocidental Desenvolveu o culto As imagens E o mundo oriental Com a iconografia Escrever um ícone Hoje É um ponto de encontro Ou desencontro Entre o ocidente e o oriente Com estas duas tradições Como o senhor bem disse O ocidente se distanciou um pouco Da tradição iconográfica Porque em Roma Existiam gostos diferentes Porque no ocidente Havia um sentido diferente Para o belo Para o estético Que herdamos dos gregos Dos romanos Por isso Os nossos santos São representados Em estátuas Que eram esteticamente belas Porém eu penso Que se perdeu A parte espiritual E profunda De um ícone Um ícone Não é feito Para ser belo Pode até ser Agradável Mas Foi feito Para ser profundo Então O ocidente Que adquire O sentido Da iconografia Ortodoxa Antes de tudo Deve realizar Um grande ato De humildade E se colocar Na escola dos ortodoxos Os mestres Iconográficos Que ensinam Iconografia ocidental São todos ortodoxos A base é Eu contemplo Um ícone Porque Não compreendo Tudo E por isto Muitas vezes Um ícone É misterioso Possuem Perspectivas Estranhas Posturas Das pessoas Personagens Não naturais Porque escondem Atrás de si Um mistério O ocidente Cada vez mais Está fazendo As pazes Com a iconografia Sei que Existem muitos Cursos Também na Europa Para aprender A escrever Um ícone Ao invés Nesta terra A dificuldade É ainda Com este mandamento Que proibia Fazer ícones Porém Aqui também Aconteceu Muitas mudanças E aos poucos Também Cristãos Do oriente médio Aceitam Ícones Em suas igrejas Eu trouxe Eu trouxe Dois exemplos Eu trouxe Me fale um pouco Destes dois exemplos Sim Você trouxe Dois ícones De uma série Que fizemos Com o nosso grupo De iconógrafos Para a comunidade Católica De expressão Hebraica Existem sete Pequenas comunidades Na terra santa Estas aqui Pertencem A comunidade De Jerusalém Esta comunidade Também tinha Esta dificuldade Em aceitar Imagens Em sua capela Mas Uma vez Compreendida A importância E o mistério Que envolve Um ícone Foi Mais simples Mas Por exemplo Fugimos um pouco Da regra Ao invés De escrevermos Em grego Ou russo Ou latim Escrevemos Em hebraico E isto Fala diretamente Ao coração De quem Acredita Na língua Hebraica Em uma outra Pequena Transgressão Que fizemos Da tradição É que Em teoria Não se pode Escrever um ícone Que nunca Foi escrito Pelos padres Da igreja Ou pelo menos Pelos primeiros Iconógrafos Não existe Por exemplo Na tradição O sacrifício De Isaac Ou não é conhecido Porém Nesta terra Tudo que está Ligado Ao Antigo Testamento Assume Uma importância Enorme Por isto Temos Um ícone Do sacrifício De Isaac E este É o ícone Da transfiguração E como disse É o ápice Um pouco Do nosso caminho Espiritual Iconográfico Obrigado Padre Alberto Nos viu o desejo De rezar Vendo Estes dois ícones O sacrifício De Isaac E da transfiguração Que é o ápice De um iconógrafo Pintar esta experiência De Pedro Tiago E João Sobre o Monte Tabor Por isto Com o senhor Queremos ouvir o André Que nos traz pedidos De oração Porque em nosso programa Todos aqueles Que nos acompanham Enviam perguntas E também pedidos De oração Por isto Peço-lhe De rezar por estes Irmãos e irmãs Que nos acompanham De casa No programa Em Casa Com a Sagrada Família André É com você Padre Alberto Hoje escolhemos três E lhe peço Gentilmente De rezar Por estes três pedidos A primeira Se chama Judite Boa noite Eu me chamo Judite Sou divorciado E estou fazendo Um caminho de fé Acompanhe todos Os programas Da Canção Nova Especialmente O da Sagrada Família Estou passando Por um momento Difícil Com meu filho Mais velho Carlos Alberto Que é alcoólatra E drogado Peço a sua libertação Este é o primeiro pedido O segundo pedido É de Salete Olá Padre Bruno Gostaria de lhe pedir Oração pela minha família Agradeço a todos Que fazem parte Deste belo programa Que nos dá Força e fé Um abraço E o terceiro É de Rosiane Oliveira Que nos escreve assim Gostaria de agradecer A Virgem Maria Porque minha irmã Encontrou um trabalho Eu pedi tanto A Nossa Senhora E ela me atendeu Obrigado Nossa Senhora De Nazaré São esses três Programa com o Padre Alberto Eu sim Eu aprendi Morando aqui na Terra Santa Eu descobri os ícones Antes eu vivi por seis anos em Roma E ali eu descobri os mosaicos e outras coisas Porém chegando aqui Percebi que tinha algo diferente Fui procurando e descobri os ícones Depois me ensinaram que tinha oração Aquilo que nos disse o Padre Alberto Procurar o rosto de Deus E isto me tocou Porque eu aprendi Nestes quase dois anos de Terra Santa Que eu estou aqui também Para procurar o rosto de Deus Muito bem Obrigado André Eu tenho um amor Pela iconografia No meu livro Na Escola de Nazaré Também tem um ícone Aquele ícone Foi feito pelo Padre Alberto Que é a Sagrada Família Por isso te agradeço Pelo serviço que fez Por todos aqueles Que compraram Ou presentearam o meu livro Na Escola de Nazaré E no segundo livro Quero contar contigo Padre Alberto Porque no segundo livro Eu desejo um ícone Por tudo isso Podemos dizer que está acontecendo Uma redescoberta pela iconografia Sim, sim, sim Recentemente fui para a Itália Depois da ordenação sacerdotal E encontrei diversos iconógrafos E eu fiquei maravilhado Que esteja acontecendo esta redescoberta E sempre são os jovens Que mais querem aprender a arte E a coisa mais importante é esta Já falei de todo o caminho espiritual Mas o importante é que o ícone Não acabe em cima de um móvel Ele é sempre um instrumento de oração Deve estar numa capela Ou numa igreja Que bonito Padre Alberto foi ordenado sacerdote Em junho de 2015 Imagina, ele é um neosacerdote Está aqui conosco Também temos a indulgência neosacerdotal E isto é muito bonito É também um estudante Das Sagradas Escrituras No nosso Centro de Estudos Bíblicos De Jerusalém Sim Quer dizer que continua a procurar o rosto de Deus Na sua palavra Que se fez verbo Aqui Podemos lhe perguntar Por que estudar Sagrada Escritura? Foi me pedido se havia disponibilidade Em continuar os estudos E foi me dado a liberdade De escolher o curso Eu não disse que gostaria de estudar Sagradas Escrituras Me posicionei sobre os outros cursos Mas no final A obediência me pediu para estudar Sagrada Escritura Antigo Testamento e o Novo Testamento em Jerusalém É um lugar perfeito Podemos imaginar uma pessoa que estuda a Bíblia Procura a face de Deus E é um iconógrafo em Jerusalém Que bonito É uma graça tê-lo conosco Como nasceu o interesse pela iconografia na sua vida? Foi um encontro um pouco inusitado O Senhor me trouxe para a Terra Santa Ainda eu não conhecia muito a tradição ortodoxa Sobretudo a iconografia Porém nesta terra Como dizia Se tem um contato muito maior com os ícones Enquanto era noviço em Belém Sozinho Encontrei um livro no convento E comecei a me apaixonar pelo assunto Depois em Jerusalém Encontrei Andrés Iconógrafo há 17 anos Que escreve ícones Conversando Descobrimos esta paixão em comum E ele Foi um pouco meu professor Depois Continuamos com um pequeno ateliê Um laboratório Porém Foi uma paixão pela arte Diz-se que foi um pouco a paixão pela arte Pelo canto Padre Alberto é cantor No Santo Sepulcro Canta em latim Por isso lhe peço Padre Alberto De cantar uma antífona Estamos falando de oração Que escrever um ícone É rezar É encontrar-se com a imagem de Deus Não posso deixá-lo sair Sem lhe pedir uma oração cantada Um canto gregoriano Penso que seja uma redescoberta também Da igreja católica latina O canto gregoriano A oração em latim Que é a língua da igreja O gregoriano Que é a espiritualidade da igreja latina Estes dois mundos Se encontram em você A iconografia E o canto gregoriano Podemos lhe pedir isto? Sim 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 Se da periculis Cuntis Liberano Semper Virgo gloriosa Et Benedicta Que belo. Obrigado, Padre Alberto. Gostaria de lhe pedir uma mensagem a todas as pessoas que, como eu, André, Marcos Alain, Milena, que estamos aqui no estúdio, também os câmeras, fomos tocados a procurar o rosto de Deus. Pessoas que procuram o rosto de Deus. O que nos diz, Padre? Como lhe disse, colocar-se na escola da iconografia, antes de tudo, é fazer um ato de humildade. É porque nós procuramos escrever e contemplar o absoluto, alguma coisa que jamais poderia ser escrita. Esta é a mensagem quando encontrarem um ícone. Saibam que por trás existe um trabalho de pessoas simples que se colocaram nesta escola de humildade para poder render glória ao Senhor. Isto é, o que se pede na oração do iconógrafo para que se renda glória à beleza da Santa Igreja. Façamos juntos esta oração, consagrando todas as famílias à Sagrada Família de Nazaré. Hoje faremos a oração do iconógrafo. Divino Mestre do Universo, ilumina a alma e o coração e o espírito do Teu servo. Guia a Sua mão a fim de que possa, pela beleza da Santa Igreja, representar de maneira perfeita e digna a Tua imagem criada, da Sua Mãe Puríssima e de todos os santos. Salva-me de toda a tentação do demônio e perdoa os pecados daqueles que, venerando esta imagem, renderam honra ao modelo que está nos céus. Pela intercessão de Sua Mãe Santíssima, do Beato Apóstolo e Evangelista Lucas e de todos os santos, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós. Amém. Peço-lhe, Padre Alberto, que nos abençoe, porque temos a indulgência. Todos aqueles que recebem a bênção de um neosacerdote terão uma indulgência particular. Nós não podemos perder esta oportunidade de termos a indulgência. Imaginemos todos os irmãos e irmãs que nos acompanham e que hoje terão a graça da indulgência. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, Padre Alberto. Obrigado, Padre Alberto. Vocês, na próxima semana, no nosso programa, em Casa com a Sagrada Família, aqui, na Casa da Sagrada Família, na Escola do Evangelho, aprendendo a sermos discípulos do Senhor, famílias consagradas a Ele. Esperamos todos na próxima semana, aqui em Nazaré. a 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 Nazaré. Legenda Adriana Zanotto